Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Vaticano excomunga o ex-diretor espiritual de Videntes de Médio-Góreo. A Diocese de Brescia, na Itália, anunciou no dia 23 de outubro que a Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano, informou em julho que Thomas Slavski, ex-sacerdote e ex-diretor espiritual dos Videntes de Médio-Góreo, correu em excomunhão. Muitos se temos alertado, principalmente em um vídeo aqui do Padre Marcelo Tenório, sobre essas visões de Médio-Góreo, sobre algumas coisas estranhas nesta visão, e também essa questão de desrespeito contra o clero vindo de alguns, digamos que membros. Ele foi excomungado que estava sob suspeito de heresia e cisma, e foi acusado de propagar doutrinas questionáveis, manipular consciências, misticismo suspeito, desobediência às ordens legítimas e desacato contra o sexto mandamento, que ordena não cometer atos impuros. Também se apresentava como diretor espiritual dos Videntes, e assinalava que a Virgem Maria os visitou pelo menos 40 mil vezes. A diocese de Brest seguiu ao comunicado que declarou que ele correu por uma pena de excomunhão, que só pode ser levantado pela Santa Sé. Isso ocorreu porque, nesses anos, Lask nunca cumpriu as proibições que lhe foram impostas no preceito penal canônico, emitido em relação a ele pela mesma congregação no dia 10 de março de 2009, a obediência primordial. Nunca se vê o mal agindo pela obediência. E essas pessoas que desobedecem a Santa Sé, nós vemos que não são confiáveis, são pessoas que pecam, são pessoas que vão contra o que a igreja pede e acaba deixando muitas almas à mercê do erro. É isso que ocorre em muitas dessas comunidades, e muitos desses sismáticos querem fazer confusão, espalhar doutrinas errôneas e até usar o nome de Nossa Senhora para o erro. Nós vemos aqui exemplo deste que foi excomungado agora. E de fato, prossegue o comunicado, nestes anos de Diocese de Pletsia e em outros lugares, Lask seguiu desenvolvendo atividades de apostolado perante indivíduos e grupos através dos meios informáticos, seguiu-se declarando religioso e sacerdote da igreja católica, simulando a celebração de sacramentos inválidos, continuou suscitando grave escândalo entre os fiéis, com atos gravemente prejudiciais à comunhão eclesial e à obediência à autoridade eclesial. Com excomunhão, Lask fica explicitamente proibido de participar de qualquer forma como ministro da celebração da Eucaristia ou de qualquer outra cerimônia de culto público, celebrar sacramentos ou sacramentais, receber os sacramentos, exercer funções ou ministérios ou encargos eclesiásticos, qualquer que sejam, ou realizar atos de governo. Finalmente, o comunicado especifica-se que o Sr. Blask quisesse participar da celebração da Eucaristia ou de qualquer ato de culto público, deveria ser afastado ou a ação litúrgica interrompida, se isso não se opõe a uma causa grave. Deixarei linkado o vídeo do Padre Marcelo Tenório sobre Medigore. É um grande alerta a quem segue essas aparições e também essas pessoas que pensam que podem mudar a doutrina da igreja e desobedecer o clero. Repito, o inimigo age muito através da desobediência. A desobediência à doutrina é o que sempre foi ensinado. Estamos vendo aí, sendo praticado por muitos desses movimentos. Deus abençoe a todos. Maria sempre, fique alerta. Deus abençoe a todos. Tchau. Tem todas as perguntas.